Bom dia pessoal, bom dia, Deus abençoe Que Deus possa abençoar e cuidar de todos nós Livrar eu e livrar todos vocês de todo mal A gente está sempre aí na batalha, eu pai de família Muitos pais de família com certeza estão me vendo, assistindo esse vídeo também E muitas pessoas acompanham minha jornada Que eu venho fazendo aí Muitas pessoas me conhecem pessoalmente Muitas pessoas ali, dos alunos do treinamento online Vê meus cadernos, eu vou mostrando É assim que se estuda Tem que estudar desse jeito aqui Anotando, desenhando, escrevendo Porque você vai estudando, materializando o conhecimento E assim você vai absorvendo e você vai aprendendo Quem me conhece sabe, mas quem conhece? Aqui eu estou com duas proton boards Eu estou fazendo um sistema de radiofrequência Aqui eu estou desenvolvendo uma campainha Via radiofrequência aqui para a chácara Onde eu moro Tem um botãozinho aqui Quando eu acionar Aqui tem um deep switch Que é para fazer toda a transmissão pela radiofrequência aqui E jogar para cá Isso aqui pessoal, eu não fico assistindo vídeo no YouTube para fazer não Isso aqui eu faço E eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo Cada componente que tem nessa placa Eu sei o que eu estou fazendo Aqui ó É uma fonte de bancada Uma fonte de bancada que eu desenvolvi Está vendo? Que eu desenvolvi com amperímetro, voltímetro Para regular tensão E eu regulo corrente Eu faço tudo aqui nesse trem aqui Ah, mas poderia ter feito bonita Não, isso aqui é para o meu uso pessoal Isso aqui não é para eu vender Isso aqui é para o meu uso pessoal Então eu mesmo faço Então é uma fonte controlada com ledzinho Regulador, ponte retificadora Com 220, 110 Tudo isso que eu faço Aqui tem um segredo para carro Um segredo para carro que eu desenvolvi Igual esse aqui, eu ainda não vi no mercado Mas eu também não tenho tempo De lançar ele no mercado Não tenho tempo É tanta correria que eu não tenho tempo Mas já testei no meu carro Já coloquei no meu carro Eu ando Mas se o cara abre a porta do carro Ele corta Ele demora Eu programei ele para ele demorar ali Um minuto e meio acionado Se o cara abrir a porta do carro Que é para dar tempo do condutor ir embora E não é com Esse aqui é totalmente analógico Ele não é digital não Mas funciona Que é uma beleza Outras coisas Aqui Isso aqui é um jetor de sinal que eu fiz Um jetor de sinal que eu fiz Para injetar sinal também Muito bacana também Funciona, beleza Aqui em cima Aqui em cima está meus trecos Para reparo de centrais Eu já tinha mostrado antes Para reparo de centrais Quando eu estudei reparo de centrais Eu aprendi Futucando esses caras Foi esses caras Que eu Que eu futuquei Tirei processador Fiz a coisa Nossa Quem me conhece sabe Três horas da manhã Eu estudando Quatro horas da manhã Eu estudando Virando a noite Eu estudando Porque durante o dia Eu não tenho tempo Minha mulher Estava achando Que eu ia morrer De tanto estudar Tá Tá aí a prova Estudando aí Tem tudo aí O programador Para chave Tudo aí Isso aqui É um simulador de alarme Quem é ali do meu Instagram Viu né Isso aqui é muito legal Simula tudinho pessoal Bota o alarme do carro aqui Aí um alarme aqui Está vendo Olha o alarme aí Está vendo Tem aqui também Eu comprei muitas ferramentas Também para eu trabalhar Com eletrônica Aí está vendo Então eu boto Simulador de alarme aqui E eu simulo tudo Vidro subindo Porta abrindo Capu aberto Simulo tudo Muito legal Isso aqui que eu fiz também Aqui Eu tenho meu injetor de sinais Tá Meu injetor de sinais Não Meu simulador Simulador de centrais Esse aqui É o meu simulador de centrais Estamos aí Com a eletrônica Todinha de um Peugeot Está vendo Está aí Tudo ligado aqui Está vendo Eu tenho aí Eu tenho aí Meu simulador de centrais Eu mesmo fiz E tem tudo Tem conector de diagnóstico Tem sensor MAP Tem sensor MAP Tem sonda lambda Aquecedor PWM Nossa Tem tudo aí Tudo Está vendo E aí Estão meus cadernos E eu sempre falo Né galera Você Para você estudar Para você aprender Você precisa É Você precisa Sabe Ter garra Porque olha Não é fácil E não tem mágica Não dá para você aprender Em grupo de whatsapp Não dá para você aprender Assistindo vídeo no youtube Não dá para você aprender Lendo no google Claro É bom sempre Você assiste um vídeo no youtube É bom você assistir Porque você assiste um vídeo no youtube De 50 minutos Você aprende 1 minuto 1 minuto Você aprende alguma coisinha 10 minutos Sei lá Vai saber do que o cara Está querendo passar lá Tá Leitura no google Tá Com uma conversa com um amigo Então a gente sempre Aprende alguma coisa Mas aprender de verdade É quando você vai lá Paga para alguém E você faz o curso Tá E hoje É assim que eu faço Hoje eu Eu gasto muito dinheiro Tá Minha mulher Viajou para o Ceará Dia 28 E ela vai voltar Dia 14 Se eu não me engano E eu não pude ir Por que eu não pude ir pessoal? Porque eu não tive condição de ir Tá Tinha que gastar aí Um bom dinheiro para viajar Não tinha dinheiro para viajar Então eu fiquei em casa E minha esposa foi lá no Ceará Visitar a mãe dela Porque eu não posso impedir De forma nenhuma Dela ir ver a mãe dela Então eu deixei minha esposa aí Tranquila E ela foi E eu estou aqui Trabalhando E estudando E estou aí Na graça de Deus Tá Durante o dia Eu não tenho tempo de estudar Porque eu estou correndo Pessoal Durante o dia Eu sou o cara que faz o torno Eu sou o cara que faz a eletrônica Eu sou o cara que dá o suporte Então assim Hoje eu estou voltando 100% Ao meu trabalho aí 100% Tá Ó O meu caderno Tá vendo Caderno de eletrônica TX RX E Aqui é o HT12E Né Nossa cara É muita doideira Olha aí A gente vai estudando E tem que ser assim Tem que ir estudando Anotando Isso aqui é um É um código de programação Tá Que eu estava anotando aqui Beleza Hoje eu guardo em outro lugar Aqui também Falando sobre os códigos Tá Tudo coisa que eu estudei Tá galera Variável Global E não sei o que E vai e vem E aí É coisa demais Vamos Tá aí Um fluxograma Estudando sobre o fluxograma Sobre acender Apagar O loop O voo de setup Tudo isso Tá pessoal Define Variável Boleana Tudo isso A gente vem estudando Estudando igual maluco Tá Aí A gente vai estudando Aí Sinais digital Sinal analógico Ixi Para aí vai E vamos lá Vamos lá Porque eu comprei o diploma Sobre display Display de set segmento E vamos lá Que meu diploma foi comprado Tá pessoal É disso que eu estou sendo acusado Aí na internet Tá Aí ó Tá Meu diploma foi comprado Tá aqui Cálculos e mais cálculos Meu professor Nossa O cara faz umas contas de matemática Que só Meu Deus Coisa que eu nem lembrava mais Eu tive que voltar para o YouTube Para estudar matemática Aqui ó Os códigos É binário Hexadecimal É É binário Hexadecimal E muitos outros aí também Aqui ó Cálculos e mais cálculos Ó Eu nem sabia fazer essas contas mais Como é que eu lembro Professor é doido Faz conta demais Aqui ó Sistema de porta lógica Tá É Resistor Pudal Pwamp Nossa Você está vendo meu caderno Abagaceira aí ó Ó As porta lógica Ó Tudo aí pessoal Ó Tudo aqui ó Tudo isso aqui ó Isso aqui é porque eu comprei meu diploma Tá Eu não estudei não Tá bom Aqui ó Ó Tá vendo ó Zero e um Zero e um Zero e um Ó Aí ó Ó Aí ó Eu Eu O Edmar Né Quero mandar um abraço aí Gigantesco pra ele Me ensinou muita coisa Até ele falando assim ó Alex Vai anotando Tá Você é um cara que vai aprender muito Vai evoluir muito nessa vida Ele falava pra mim Mas você precisa Você vai anotando Ele falava assim ó Vai anotando Anota tudo Porque tem que estudar Não é só assistir vídeo não Aqui ó Ó Ó Ó Custo de som É Alarme de carro Nossa Enfim pessoal Não vou ficar mostrando Ó Já passou nove minutos Tá Vamos lá Fala pessoal Tudo tranquilo Tudo na paz Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado de novo Por vocês estarem aqui comigo também Em 2023 Tá Obrigado a todos os alunos Que fazem parte da família Tá Obrigado todo mundo A série acabou né Hoje estamos retomando O suporte com os alunos A bagaceira toda Né Hoje estamos retomando O nosso trabalho 100% Quem vê assim Pensa que eu fiquei de férias Né galera Fiquei nada Trabalhei duro aqui Só dei um tempo do WhatsApp Né Dei um tempo do WhatsApp aí Porque A gente precisa dar aquela renovada E começar de novo Tá Mas Aqui fisicamente aqui Só folguei mesmo Dia 1º e dia 25 Tá Então Bora pra cima Vamos lá começar Já resolvendo Uma picuinha Né Homem grande Homem velho Homem barbado Homem sábio Né Mas Que sei lá O que é que passa na cabeça Desse ser humano É Outro dia Esse ser humano Pegou um vídeo E ele postou Dentro do grupo De um grande irmão meu Chamei ele no privado Né Chamei ele no privado E falei pra ele Que ele tava defamando Uma empresa E neste país Calúnia E defamação É crime Tá Nesse país É isso Calúnia E defamação É crime A gente não pode Caluniar Nem defamar Tá É A gente pode falar Né Olha Sei lá Né Comprei aqui uma peça Aqui cara Pra mim Sei lá Essa peça aqui Sabe Me deu dor de cabeça Eu de primeiro Eu até faria Eu fazia isso Né Mas hoje A gente amadurece Com o tempo Né Hoje não é problema meu Cada um que tá fazendo Suas peças lá Que faça E boa sorte Né Boa sorte Hoje eu me concentro No que é meu Né Então assim Eu postei o vídeo No Instagram Postei o vídeo No Facebook O meu Instagram É Exmecânica2018 Postei o vídeo Também no Youtube E pessoal A minha ideia É a seguinte Muitos produtos Chineses Entram no nosso país Muitos São bons E muitos Não são Tá Muitos são bons E muitos não são E tipo assim É Eu tenho um CNPJ De fabricante De ferramenta Tá Eu tenho um CNPJ Legalizado Tudo certinho Eu tenho um CNPJ De importador Tá Eu tenho um CNPJ De manutenção E comercialização De ferramenta E enfim Tá Eu fiz isso aí Porque minha contadora Na época Me aconselhou a fazer isso Eu queria abrir um MEI E ela me aconselhou a fazer tudo isso Né E assim Foi feito Tá Então Pessoal É fato A ex-mecânica Hoje Ela é uma empresa E se tornou uma empresa multinacional Tá É uma empresa que eu vendo muito Pro Brasil e pro mundo Beleza É Até teve um irmão As pessoas Eu sou abençoado por Deus Né E tipo assim Meu irmão Gustavo Lá do Panamá Gente boa pra caramba Se propôs Né Acordar duas horas mais cedo Só pra me ensinar espanhol Né Então assim Eu sou rodeado de pessoas boas Mas também Eu sou rodeado de pessoas má Né Infelizmente depois que você sobe Que você tem um nome Isso acontece Não sei porquê Mas isso acontece As pessoas se incomodam Com o teu sucesso Tá E infelizmente é assim Não tem o que fazer Quando você é uma planta sem flor Já era Quando você dá flor Ou frutos Aparece muitos ali A teus pés ali Muitos querendo Te ferrar Tem muitas pessoas Tossendo por mim Eu sei que tem Tem muitas Muitas Mas eu esqueço Das pessoas ruim E E E sei que tô andando No campo minado O tempo todo Mas pra mim tudo bem Deus sabe o que faz Porque essas pessoas Não vão conseguir fazer Nada comigo Que Deus não queira Tá Eu não sei viver Então eu fui lá Que nem eu falei Com meus alunos Um tempo atrás Nós estávamos conversando E eu falei assim Eu me dei pra Deus Por que eu me dei? Porque eu não sei viver Então eu me dei Falei assim Faz de mim o que o senhor quiser Tá O Fábio FR Me passou muitas coisas de Deus Muita coisa da Bíblia Sabe O Fábio é nota mil Tá E tem um coração gigantesco Agora Agora Cabia a mim Também fazer Então assim Eu melhorei ainda mais A minha visão Eu olhei muito pro homem Porque desse tipo de homem Eu olhei muito pro homem E me decepcionei com o homem E me afastei de tudo E aí conversando com o Fábio Ele falou Você tem que parar de olhar pro homem Você tem que olhar muito É pra Deus Você tem que Saber que você tá com Deus O que o homem fala Tá falado Não interessa E aí Ele tinha razão Hoje Eu olho muito pro homem Eu olho muito pra Deus Tô com Deus Então assim Eu me dei pra Deus E falei Senhor Faz de mim o que o senhor quiser O que o senhor quiser fazer Se o senhor quiser me tornar Um andarino O senhor me torna Se o senhor quiser tirar Tudo que o senhor já me deu Que pra mim Não preciso demais Se o senhor quiser tirar de mim O senhor pode tirar Tá Pra mim É o senhor A sua decisão Porque se o senhor tirar Algum motivo tem E eu sei que o senhor Não vai estar querendo o meu mal Né Foi assim Assim que eu levo minha vida Então me acontece coisa ruim Aí eu falo Pô não sei o que E tal Aí depois eu falo Não peraí Eu me dei pra Deus Isso foi uma coisa muito boa Que eu fiz cara Eu falei Não Eu me dei pra Deus Então se isso aconteceu É porque Deus quis Que fosse assim É assim Acordei Eu vou trabalhar no tono O tono tá quebrado Meu Deus Vou ter que chamar um técnico Eu tô com encomenda Não sei o que Aí eu falo Não Calma É Deus Né É assim que eu levo minha vida Beleza Aqui galera Vamos virar aqui Vamos virar Aqui O que é que essas duas ferramentas tem a ver Tá É que as duas É uma ferramenta de medição Tá As duas É uma ferramenta de medição Avaliando esse aparelho Pra medir tempo Escala de tempo Ele mede perfeito Tem outro aqui Aí ó Tem outro aqui ó Pra medir tempo Ele mede perfeito Cara Perfeito Pra medir tempo Pra medir tempo Eu medir som da lâmbida Com ele Mediu Tá É Agora Pra medir Amplitude Deixou muito 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 a desejar Tá Pra medir uma simples bateria Tá Deixou muito a desejar Ele não mediu Corretamente O uso da garra perimérica Com ele Ele não tem nele Nas configurações dele lá Mas aí o que acontece Eu usei fazendo cálculos E também assim Eu peguei ele recentemente Eu peguei ele recentemente Ele não tem Eu procurei lá Eu não vi Mas se tiver Depois eu acho Tá Eu acho depois Que eu não fiquei muito tempo Com ele ali Mas o pouco tempo Que eu fiquei ali Que a gente não vamos pôr De uma hora ali Não achei A configuração Da garra perimérica Tá Da garra de corrente E aí assim Tem como a gente fazer Com cálculos O cálculo E eu sei fazer Tem como fazer com cálculo Só que tipo assim Mesmo que fosse Não seria interessante Porque nós temos Muitos outros Baratinho Que faz Tem aí o Intrustar Nossa O Intrustar Eu já Monitorei o equipamento E é um equipamentozinho bom O Intrustar Eu não vendo Mas é um equipamento bom Tá Mas esse daqui Tem uma proposta Muito boa E talvez O fabricante lá Vai mudar isso Só que tipo assim Tá deixando Muito a desejar De cara Aparece gráfico? Aparece Pra medir tempo Ele serve? Serve Eu vi que ele mede RPM Também Eu não usei ainda Pra ver Essa função do RPM Dele Se realmente funciona Bate certinho Tá Mas lá eu vi que ele mede Ele pega o Wi-Fi No celular Então assim Tem uma proposta Muito boa Tá Porém Na escala vertical Na grade vertical Deixou muito a desejar Muito mesmo Beleza? Então assim É um aparelho que A início Se você comprar Não vai ser de todo O dinheiro jogado fora Tá Não vai ser de todo O dinheiro jogado fora Ele vai servir Porém Tem que ficar atento Tem que ficar atento Com ele Porque Ele pode não Ele pode Tu vai comprar E vai te levar ao erro Um alternador Dando um 42 amperes Na marcha lenta Né Uma bateria Dando 28 volts Na marcha lenta Na marcha lenta ali Foi isso que eu medi mesmo É Um Um pico de centelha Dando um Absurdamente alto Né Em comparado Os outros osciloscópios Tá Então assim Se tu vai comprar Pra tu estudar Já sabendo Do Da deficiência dele Na escala vertical E que não tem Como tu Estudar ali Com a garra perimérica Beleza Né Dá pra tu estudar Agora pra tu trabalhar No chão de oficina Pessoal No chão de oficina Não dá Tá Não dá Porque tipo assim Tu precisa de uma ferramenta fiel Uma ferramenta Que se lá na bateria Tem 14 volts Ele tem que dizer Que tem 14 volts Se tem Uma Uma sonda lambda Que tá trabalhando De 0 a 900 milivolts Ele tem que mostrar De 0 a 900 milivolts Ele tem que mostrar Entendeu Então ele tem que ser fiel Então ele tem que ser fiel Tanto no eixo X Quanto no eixo Y E ele não é fiel No eixo Y Beleza Tranquilo Olha aqui Programação Tá galera Eu não vi vídeo No YouTube não Eu não vi vídeo No YouTube não Tá Aqui ó Se eu venho aqui Em arquivos Abrir arquivo Aqui ó Eu tenho Eu tenho uma pasta Cheia de estudo Eu tenho uma pasta Cheia de estudo Fora um HD externo Que eu tenho aqui De 1 Tera Com um monte De coisas aqui Tá 1 Tera Então aqui ó Tá vendo aqui ó Tudo isso aqui É código que eu mesmo Desenvolvi ó Código que eu mesmo Desenvolvia Tá aqui ó Ó Mediante meus estudos E eu desenvolvi Esses códigos Tá E aqui eu tô Com um códigozinho Aqui ó Ó Vou apertando o botão Ó 2 3 4 5 Ó Tá vendo ó Ó lá ó Chegou 9 Opa vai explodir Volta 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 Cortou Então vamos baixar Ó E tem prioridade ainda A prioridade é baixar Tá subindo Você aperta o botão de baixar Ele tem que baixar ó Tá vendo Fica piscando 0 Tá subindo ó Tá subindo Ó subindo Você aperta o botão de baixar Ele tem que baixar Com prioridade ainda Tá Isso é só um códigozinho Tá Coisinha que eu fiz ali Mas só pra fazer isso Olha o tanto de coisa Que tem que escrever Galera ó Olha o tanto de coisa Que tem que escrever Só pra fazer isso aí Ó Ó Meu Deus do céu Ó Olha o tanto de coisa Que tem que escrever Ó Só pra fazer aquilo ali Ó Ó Olha o tanto de coisa Ó Só pra fazer aquela besteirinha ali Agora imagina o tanto que o engenheiro Engenheiro não escreve Pra fazer um software desse aqui Pra fazer um software desse Pra fazer um software desse Pra fazer um software que tá aqui Nesse carinha aqui ó Esse carinha aqui ó É top Esse aqui tem um software gigantesco Tá Pra fazer um software que tá aqui Imagina o tanto que o engenheiro não escreve Meu Deve dar aí Eu acho que umas 5 mil linhas De código É muita coisa Tá Então assim Eu pessoal Eu estudei Eu estudei E continuo estudando E vou estudar pro resto da minha vida Porque eu gosto de fazer isso Tá Então Esse rapaz ele me chateou Nossa meu Mas beleza Né Mas beleza Até De um elevador Que Uns irmãos né Isso aqui ó Eu vou ser eternamente grato Primeira pessoa Cláudio Ribeiro Cláudio Ribeiro De Minas Gerais O Cláudio Ribeiro Não tinha elevador Cara Ele não tinha Elevador O Cláudio Ribeiro Meu Você tem noção o que é isso? O Cláudio não tinha elevador E ele Foi Chamou o Fábio FR Porque ele sabia que o nome dele O povo não ia acreditar nele Ele ia achar que era uma fraude Então ele chamou o Fábio FR Pra poder fazer É Esse presente Pra mim Ele nunca chegou pra mim Pra falar assim Eu te dei o elevador Alex O Fábio também não E muitos outros não Teve pessoa dos Estados Unidos Que me ajudaram Né Nesse elevador Eu nunca Olha aqui Oh meu Deus do céu Deus sabe Deus tá no céu Deus sabe O tanto de gente Que eu ajudo Eu jamais quero Eu jamais quero Ajudar com medo De ir pro inferno Não é isso Eu ajudo sim Meu coração tocar Porque todos os dias Tem gente pra ajudar Todo dia Todo dia Por semana Acho que eu respondo Umas três mil mensagens Por semana E é eu que respondo Tá Então assim Eu Não fico virando Pra essas pessoas E falando pra eles Assim ó Eu te ajudei Eu te dei o elevador Entendeu Quando o cara Vem comprar um Hantec Comigo galera O vendedor de Hantec É vicioso né Eu aprendi assim Senhor Me dá Só que é meu Me dá Senhor Só que é meu Não me dá Nada mais Do que é meu É isso que eu peço Pra Deus Deus do céu Deus sabe Que eu não tô mentindo Tá Aqui tem ó O meu Hantec Tá Aqui tem Hantec Que eu comercializo Tá Eu comercializo pessoal Pistola de temperatura Eu comercializo isso aqui Comercializo isso aqui Eu comercializo teste de bateria Tá Eu tenho muitas ferramentas Que eu comercializo Tá Mas é porque É errado uma loja de brinquedo Vender brinquedo É errado o supermercado Vender a cesta básica É errado as empresas Que vendem ferramenta Vender ferramenta É errado as empresas Vender um treinamento É errado as empresas Vender flor É errado as empresas Vender areia Areia Tá É errado as empresas Vender carne Vender peixe Não tem jeito Cara Eu não queria que o mundo Fosse assim Mas o mundo é Meu irmão O mundo é Quando o cara Vem comprar um Hantec Comigo Eu falo Cara Tu pode comprar No mercado livre Tá Não é porque eu vendo Que eu tô dizendo Que a ferramenta é boa Não Mas tu pode comprar Em outro lugar Tem muitos outros lugares Muitas outras pessoas Que vendem Hantec Tu pode comprar lá Quem vem comprar Sabe que é assim Que eu falo Tá Quer comprar comigo Se for da tua vontade De comprar comigo Que Deus te abençoe Venha Seja muito bem-vinda A comprar comigo Tá bom Aqui outra ferramenta Aqui outra ferramenta Que me deram também Muito boa Tá aqui Até hoje Até hoje Tá aqui Muito boa Max Forte Carregador de bateria Tá vendo Muito boa Ele me deu de presente Tô vendo No dia que eu ganhei O elevador Tá Então Pessoal Essas pessoas Que me deram Elevador Porque já teve Umas três pessoas Teve umas três pessoas É Uma queria Meu treinamento Online gratuito Só que tipo assim É Eu nem sabia Eu nem sabia Que essa pessoa Tinha ajudado também Né Só que eu não Aí eu peguei E falei assim Falei Olha É Tipo assim Cara Eu não vou te dar O treinamento Tá Eu não tenho Essa intenção E tipo assim Eu só faço aquilo Que toca no meu coração E assim Não tô sentindo De eu te dar Mas assim Mas assim É Eu posso Fazer Eu posso te ajudar Dessa maneira Dei lá Uma maneira Nossa Excelente Pra ajudar o cara Mesmo assim O cara começou Se martilizando Que não sei o que Quando ele viu Que não tinha mais nada Ele foi lá e tocou Né Que ele Queria O elevador Que ele tinha me ajudado No elevador Aí aquilo ficou muito chato Aí eu falei Não Se você quiser Eu faço um pix Pra você No valor Que você me ajudou No elevador Meu irmão Não Mas não é isso que eu quero E tal Eu falei Então Mas essas coisas A gente não pode lembrar Isso tá errado Né Entendeu E agora Esse rapaz Então Eu não quero Que esse elevador Que foi Uma das melhores Tipo assim Eu tenho um Deus Eu tenho minha família Eu tenho meus filhos Mas de bem material De bem material Essa foi a coisa Mais Mais bonita Foi o gesto Mais bonito Que eu já vi O cara Não tinha elevador E ele movimentou Uma ação Pra eu ganhar Um elevador E muitas pessoas Abraçaram a ideia Sabe Me acolheram E me deram Esse elevador E eu sou eternamente Grato a todas Essas pessoas Todas essas pessoas Que me ajudaram Eu serei eternamente Grato Mas se tiver aquele Que se arrependeu E falar assim Alex Eu te dei o elevador Ajudei a te dar o elevador E eu tô arrependido Deposita esse valor Na minha conta aí Eu vou depositar Pessoal Nem que eu não tenha Mas se eu não tiver Se eu não tiver hoje Eu vou dizer assim Cara Me espera um pouquinho Pra eu conseguir esse dinheiro Eu vou depositar pra você Tá Porque Senão vai ser uma coisa Isso vai se tornar Uma coisa maldita Na minha vida Tá Então eu não quero Tá bom Então sim Se essa pessoa Tá no YouTube Lembrando disso Se quiser Me chama no privado Que eu vou depositar O dinheiro pra você De volta Tá bom Eu vou depositar Pra você o Pix Aí tranquilo Do valor que você ajudou Tá bom Mas não fica lembrando Não que fica feio Tá Quero agradecer A todas as pessoas Que me apoiam Nessas horas Tá Todas as pessoas Que Alex Parabéns Que deixam mensagem aí Nos comentários de apoio Porque é muito importante Porque eu vou te falar Isso é muito chato Começar a tua semana Desse jeito Tá bom Mas eu mostrei pra vocês Que eu não comprei o diploma Como eu fui acusado Né Eu mostrei pra vocês Que eu realmente estudei Tá É Hoje Existe crime Nesse país Calúnia e defamação Tá É crime Então você Meu amigo Você cometeu crime Você me acusou Que eu comprei o diploma Isso aí é falsificação De documento É crime também Tá Então eu poderia hoje Né Eu poderia hoje Ir ali no meu advogado E conversar com ele Falar Olha Não tô aguentando mais esse cara Esse cara fez isso aqui Há um tempo atrás Ele fez isso aqui Dentro de um grupo de WhatsApp Expôs minha imagem Tá Ele fez isso aqui É É A pessoa que veio enviada por ele É Pra perguntar A pessoa veio Perguntou um preço pra mim Eu falei Depois ele foi lá e pô Dentro de grupo Tá Então assim ó É crime Tá E eu posso ir no advogado E posso acionar a justiça Porque É assim que a coisa funciona Só que assim Me diz aí O que é que eu faço Com uma pessoa dessa Pessoal Pelo amor de Deus O que é que eu faço É mole um negócio desse Uma bestagem dessa Porque de uma De uma simples ferramentinha Onde Eu tenho vários alunos Querendo comprar ferramenta Eu tô vendo os alunos falando Rapaz Eu tô querendo comprar Mas eu tô com medo Tô querendo comprar Mas eu tô com medo Eu tô pesquisando ainda E agora meus alunos sabem Né Meus alunos sabem E vai saber Porque eu comprei Chegou pra mim Esse final de semana E agora eu vou postar vídeo Pros meus alunos Mostrando pros meus alunos Lá Que não presta Que tipo assim Deixa muito a desejar Pra quem quer pra trabalhar Em algumas partes Vai ajudar Em outras não Ignição Ignição Você faz diagnóstico Sem ter medida nenhuma Ignição Ignição Tu não precisa nem ter medida Pessoal Não precisa nem ter medida Pra tu fazer diagnóstico De tão fácil que é De tão simples Tá O difícil é você dizer mesmo Olha O defeito é a vela Pela imagem O defeito é o cabo O defeito é a bobina Pelo cabo Pelo sinal Isso é difícil Agora fazer diagnóstico De ignição com o siloscópio É muito fácil Tá Beleza Então Eu não sou um vendedor De rantec Abicioso Eu sou só um cara Que eu não queria Isso Mas eu me tornei Fazer o que? Se eu me tornei É porque Deus quis Então assim Eu vendo rantec Eu vendo qualquer coisa Se esse siloscópio for bom Eu vendo Eu acredito eu Eu acredito eu Que eu vou vender ele Tá Eu acredito que eu vou ter Pra vender Eu tenho duas unidades aqui Quem quiser comprar É só me chamar no whatsapp 11961 141810 Que eu vou vender Esses dois Eu tenho duas unidades aqui Pronto entrega Do jeito que chegou pra mim Eu vou mandar embora Quem quiser comprar É só falar comigo Tá Mas eu vou vender A pessoa sabendo De verdade Quando o cara vai comprar Uma coisa comigo Eu falo Me pergunto o que você quiser Se servir Eu vou dizer que serve Se não servir Eu vou dizer que não serve Agora sim É Eu tenho aqui Duas unidades pra vender Tá E se tiver saída Eu vou botar na minha empresa Pra vender Fazer o que? Se eu vi que o negócio vende Eu vou vender Mas todo mundo que comprar Vai comprar sabendo Vai comprar sabendo Como que funciona Como que é 100% Eu não tenho intenção nenhuma De enrolar ninguém Deus me livre Tá Jamais Eu vou enrolar ninguém Tá bom Quero fazer uma pedida A essa pessoa Que postou esse vídeo Tá Eu vou pedir Pra você tirar esse vídeo Do ar Você vai precisar Tirar esse vídeo Tá bom Aí é com você Tá bom Vou precisar você Tirar esse vídeo aí Porque você tá Defamando eu Tá defamando a ex-mecânica E eu sou empresa CNPJ Eu pago meus impostos Tá Tudo certinho E é uma batalha Que eu enfrento Então assim Você vai precisar Fazer isso Tá bom Beleza Pessoal Obrigado Tá Fiquem todos com Deus Obrigado a todos vocês Que tá comigo Que tá aí Que tá na batalha Deus abençoe a vida De cada um de vocês Muito obrigado a todos Ó E fui E peço desculpa O desabafo Não é um desabafo É só um recado Porque meus inscritos Meus seguidores Ficam esperando o recado Eles ficam esperando E eu tenho que falar Tá Eu tenho que falar o recado Tá bom Eu tenho que falar Para os meus inscritos Ah Outra coisa Daquele osciloscópio A escala dele Só vai até 1 volt A partir disso Você tem que atenuar Tá O máximo dele O máximo do Hunteck É 10 volts O máximo do 1008C É 5 volts E ele só vai no máximo 1 volt Aí para você medir Uma simples bateria Você já tem que usar Uma sonda atenuada X10 X100 E por aí vai Tá bom Deus abençoe galera X10